O Constantino falava sobre o petróleo, Denise Campos de Toledo. É, já se imaginava essa disparada de preço, como o Constantino disse, chegou a 20%. Eu só quero fazer uma observação. Há uma preocupação com relação ao impacto que isso possa ter sobre inflação, interferindo em política de juros. Nesta semana tem reunião do Federal Reserve lá nos Estados Unidos. O mercado muito atento a qualquer decisão em relação aos juros lá. Também aqui no Brasil, os Estados Unidos vai disponibilizar mais reservas de petróleo para tentar segurar essa pressão pelo impacto que pode ter na inflação. Agora a gente tem um benefício para as ações da Petrobras. Os ADRs no pré-mercado lá no exterior registram alta de 7%. Mas agora vamos ao relatório Focus, que foi divulgado agora há pouco pelo Banco Central. Trouxe novo corte de inflação. Isso tem chamado a atenção. São várias semanas consecutivas de corte da previsão de inflação. Agora para 3,45%. Vai se distanciando da meta. O centro é 4,25%. Isso reforça a tendência de mais cortes dos juros. Nesta semana tem reunião do Copom aqui no Brasil, também decisão sobre os juros. O mercado espera um corte de meio ponto, com a Selic indo a 5,5%. E no fechamento do ano, 5%. Em relação ao crescimento da economia, está mantida aquela previsão de 0,87% da semana passada. Mas um outro ponto, o movimento das projeções que chama atenção, é que cortaram mais um pouquinho, na média das projeções do mercado, o crescimento previsto para o ano que vem. Estava em 2,07%, foi para 2%. Isso demonstra aí o reconhecimento das dificuldades para a economia brasileira conseguir crescer de uma forma mais vigorosa a curto prazo. As reformas todas que estão acontecendo são importantes, medidas para melhorar o ambiente de negócios, mas nada disso tem impacto imediato. O que tem impacto imediato é essa liberação de fundo de garantia, é o corte dos juros, mas é o impacto limitado, como nós estamos vendo, essa previsão de crescimento de 0,87%, que é até um pouquinho acima da última previsão feita pelo governo. Então é isso, a gente deve ter uma retomada, um pouco melhor de crescimento no ano que vem, mas a gente vê que está havendo uma certa revisão adequando exatamente essas dificuldades que a economia ainda enfrenta. E agora é esperar pelo corte dos juros.